Oi façada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e hoje vocês há de ficar também porque pelo jeito que eu vi a receita de hoje sua lobrinha vai ficar assim, ó E é uma delícia pelo que eu vi, fupa Na verdade a receita não tem nome O hielo prestou nem pra falar o nome da receita Mas é uma receita feita com pão seco Sabe quando você tá com vontade de comer alguma coisa e você tá sem fazer nada Quando você pensa que não tem três pão seco apoiando pra sua cara aquele pão amanhecido que ninguém quer mais, da família dos seis, né? Porque na casa da mãe, nós quando era criança faltava morder o dedo do pateiro Não era de sobrar pão, até hoje não sobra Mas caso sobre, caso você tenha um pão endurecido na sua casa você já pode fazer essa receita Eu, por exemplo, quando tem pão amanhecido aqui geralmente eu queria dar pros passarinhos Mas a parga ousada da frente de casa aqui eles não querem pão não, eles querem bolo Se eu colocar pedacinho de pão seco lá, fupa eles chutam o pão e mostram o dedo pra mim ainda sair voando e xingando Ô raça de passarinho encardido Tem que dar bolo pro boneco Mas então agora nós já sabemos o que vai fazer com o nosso pão, fupa Não vai deixar juntar pelo e ficar verde Então você vá anotando a receita aí Se for boa, você faz na sua casa Se não for boa, você rabisca Antes da começar, então, fupa Deixa eu beber uma água aqui que eu já tô com a boca seca Se inscreva nesse canal, fupa do céu Não seja coração peludo Uma pessoa jaguara que vem aqui, assiste Anota a receita e sai fazendo egípcia Se inscreva que não vai doer seus dedos Quem já tá inscrito, aperte o joinha também Pro YouTube poder, tá fazendo lombrica nas outras pessoas Pra ele caçar mais gente que tenha pão seco por aí Aperte o sininho também, fupa Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer a nossa receita agora Primeiro de tudo, fupa Você vai pegar uma assadeira Você vai pegar um pouco de margarina Não vai pegar manteiga, que manteiga é caro Se bem que eu tenho certeza que não tem manteiga na sua casa, né? Então você vai passando aqui, fupa, na assadeira Pra poder não grudar a nossa receita Ai, não era nessa que eu ia fazer? Sujei o negócio à toa Quem mandou vocês deixarem aqui, produção? Tô falando Depois ninguém lava a louça Ainda mais com margarina, que é duro de tirar Com detergente aqui de casa, não presta Eu vou falar bem a verdade, viu? Olha Mais louça pra lavar Porque pra lavar louça os bonecos não prestam mesmo Se lavar você podia sujar o cardeirão aqui Bom, fupa, eu vou fazer nessa assadeira pequenininha Porque só eu que vou comer hoje Pra mim testar, fupa Se for gostoso eu conto pra vocês E na casa dos seis Vocês duplicam, vocês triplicam Vocês sim que tripam aí Você faz pra família inteira, fupa E vamos chasquear a farinha aqui também Que é pra poder... Não sei como que chama quando põe a farinha Pra poder untar E você guarda aqui Agora você pega um pão seco Daquele que o rato já tá quebrando os dentes nele Daquele que se você tacar no gato O gato aprende a xingar Você vai cortando a sua tia assim, ó Da grossura do dedo Nossa, esse pão tá tão seco Que conforme eu vou cortando aqui A vizinha pensa que eu tô serrando Um pedaço de tábua aqui em casa Daqui a pouco ela bate palma na frente de casa E pergunta se eu tô fazendo uma mesinha E pede serrota e emprestado ainda Nossa, mas tá esfarelando tudo Gente, o que vai sobrar com receita? O pão tá desmanchando Que nem feitiço na urina Porque fiquei sabendo, fubá do céu Contaram pra mim, não? Que eu mexo com essas coisas E diz que se a turma fizer feitiço pra vocês Vocês urinar em cima do feitiço Diz que desfaz Quer dizer que quem tem bexiga presa Já rodou, né? Então, a gente dá um sentido nessas coisas Vamos pegar os pãos E vamos ajeitar aqui na assadeira, fubá Vai deixando isso tudo deitadinho aqui Tá vendo assim? Deixa eu arrumar aqui e já mostro pra vocês Pra minhas amigas biculam Olha lá que bonitinho, ó Mesmo coisa se fosse uma caminha Você deixa aqui agora Que é já que nós vamos pegar essa caminha Agora nós vamos pros outros ingredientes Eu vou fazer nesse tacho aqui Quem tem esse tacho Tem o melhor tacho do mundo, fubá Esse é um tacho que a gente tem na casa da gente A gente não sabe da onde que veio Vem de família em família lá atrás Esse aqui, por exemplo, eu acho que era do chá de cozinha do Mazaró Primeiro de tudo, nós vamos precisar de um ovo, fubá Esse aqui é um ovo de galinha morena Que ela dança, canta e cisca pra trás Que nem o Michael Jackson São galinhas que não tá trabalhando agora no caminhão do ovo Que elas tão se valorizando São galinhas que tão vivendo de auxílio emergencial E as que não conseguiram aprovação do governo Tacaram o caminhão do ovo no pau Foram no sindicato das galinhas Deixa eu ver se eu consigo quebrar com a mão aqui Tcharam, certinho, fubá Sou galinha louca pra dar parte dos outros Pense numa raça de galinha pra gostar de fora e porta de delegacia Não é flor que se cheire Agora, fubá, você vai colocar aqui Uma pitadinha de sal Só uma chasqueadinha, como quem não quer nada Uma pitadinha de pimenta do reino também Assim, só um pouquinho, só pra arder a beira Mais uma chasqueada de orégano Só pra dar um cheiro, só pra não dizer E vamos também, fubá, colocar duas colheres de queijo ralado Como quem não quer nada É só pra dar um sabor a mais mesmo, o Ia falou Tô colocar aqui Uma colher de queijo Duas Ah, isso aqui eu ia comer com o meu macarrão hoje Ai, senhor, acabou tudo Tomara que fique gostoso esse negócio Senão eu vou comer macarrão seco hoje E duas colheres Gastei tudo o queijo aqui de casa Já tem rato ali atrás do fogão Olhando feio pra mim Fazendo esse tipo assim, ó Que hoje não tem queijo pra ninguém nessa casa, querida Raça de rato sem educação, né? Agora você vai pegar um fuê Creve, o que quebrou aqui? Gente, vocês escutaram? Desceu o rato, meteu um bicudo em tudo, né? Credo, gente Esse negócio de estralar as coisas da casa Sem motivo nenhum Prende os... Bom, pega o seu fuê, fubá Se você não tiver fuê na sua casa Você pode pegar um garfo E vamos mexer aqui, ó Mexa bem mexido Porque agora tem que estourar o babalum do ovo Tem que virar um coisão Então mexa Ai, meu Deus Pera aí antes de mexer Ai, eu tô falando, gente do céu É hoje Vocês ficam aí criando bunda Vocês nem avisam a produção Se eu fizer a receita de parqueje Gente, tá bom pra vocês? Gente, voltamos aqui com os nossos patrocinadores Você vai colocar também, fubá Uma cuia bem cheia de requeijão Põe aqui na sua mistura também O resto você lembre Porque requeijão tá caro Não dá pra jogar na pia assim do nada A vida tá assim Agora sim nós vamos mexer, fubá Até virar um coisão Agora, fubá, você vai precisar de meio tomate Picado bem pititico Então deixa eu fazer aqui bem cortadinho Pra nós poder picar Porque não pode ser aqueles caroços Tem que ser um tomate picado com jeito Com paciência Com dedicação Diz que quanto mais fininho Mais gostoso vai ficar Uma vez eu fui comer um cachorro quente Numa festa de peão Diz que vinha com tomate picado A hora que eu fui olhar Tem umas rodelas pro meio, fubá Eu falei, meu Deus do céu Nos salados deve vir o tomate inteiro, né? A mulher escutou Falou pra mim que se eu não quisesse Não era pra comer Que era pra comprar em outro barraco Eu pensei, mulher, sem educação Só comprei porque o dela tava mais barato Deixa eu picar aqui, ó, fubá Tô picando, vai tá caindo aqui, ó E não prestaram nem pra trazer a câmera 2 hoje A produção dessa é perigoso Vendo a Maria Braga Dá tapa na cara Da gente não fazer nada pra defender Ó, fubá Piquei bem pititico, tá vendo? Agora você vai pegar uma salsicha Pode ser dessas mais baratas Que você olha Tá até meio quadrada Que é só tripa, corante e papelão Pode ser dessa mesmo, fubá Que salsicha tá caríssima também Você vai pegar o seu picador de salsicha Se você não tiver um desse Você pode picar com a faca mesmo Mas como nós compremos desse na Ouisha Eu vou picar aqui, fubá Pra ficar certinho Ó lá que gostoso picar Ó, pica já cai Você vê mais uma vez? Picou já era, querido Ó, isso aqui é uma belsa Na vida da dona de casa Serve também pra tá picando a língua Daquela amiga sua faladeira Que não para de comer seu nome Na porta da rua Você põe a língua dela aqui Estica, querido Só faz assim, ó Cuidar as rodelas pro gato comer Nós vamos jogar um pouquinho De cheiro verde Esse cheiro verde meu aqui Tem cebola, alho e salsinha Mas pode ser qualquer cheiro verde Que você tiver na sua casa, fubá Você chasqueia também E na sua casa Se tiver agora Você vai colocar Duas tilangas De mussarela Bem picadinha, fubá Bem miudinho Mas aqui em casa Não tem mussarela Porque tá num preço A mussarela, gente do céu Que eu não sei Eles não tão lancando De uma vaca normal Deve ser de uma vaca Sagrada, milagrosa Lá da Índia Que é uma raça de vaca Que só tem uma vaca por pasto Cada vaca só tem um bico por teta E cada teta só dá um pingo de leite por dia Onde já se viu o preço que vai pra essas coisas O que que essa vaca tá comendo Por leite ficar tão caro McDonald's É McDonald's que é caro, né? Aqui na minha cidade não tem Bom, fubá Você vai mexer bem Depois de mexido Se você tiver mussarela Você pôs a mussarela na sua casa também Tá pronto o nosso negócio Agora nós vamos adicionar Por cima do pão Que tava descansando aqui, ó Deixa eu colocar bem certinho Coloca bem espalhadinho, fubá Quando na hora de comer Uma boca não come mais com a outra Na casa de pobre A turma fica com o zói Pra ver onde que tem mais recheio com o outro, né? Depois que você colocou aqui, ó Você arruma bem Arruma pra ir em tudo quanto é pão Nossa, mas parece que tá fartando ovo aqui, fubá Eu não sei não essa receita, viu? Tu tá com cara de queimbarrender Bom, não sei Eu tô fazendo igual a mulher falou Assim, só não tem a mussarela Mas o que que é uma mussarela, né, gente? Por favor E agora nós vamos levar no forno Entre 20 e 25 minutos, fubá Então eu vou levar lá A hora que assar Eu volto pra nós ver se tá gostoso Espere aí Gente, já assou lá Olha que jeito que ficou Não parece uma pizza? E o cheiro? Hum, chega a manteiga derrete Cheira, vocês veem que delícia? Vamos cortar aqui por nós Vê que tá cheiroso demais, fubá Nem eu acreditei A hora que começou a recendiar o cheiro Vou cortar aqui bem no meio Vai pegar bem onde que tá o recheio Olha isso daqui, fubá Ai, meu Deus Até eu tô engolindo um guspo, fubá Um copo de água de guspo Ai, credo Vamos experimentar aqui Fica essa falação Experimenta logo, né? Nossa, mas o cheiro tá demais Olha por dentro aqui pra vocês verem Meu Deus do céu Vamos experimentar, fubá Vamos parar de falação Vamos ver o sabor que tem Pera aí Hum, fubá do céu Louco de gostoso Hum, gente Parece a mesma coisa de torta Ai, que delícia, deliciosa Hum, isso aqui não é um pão seco Isso aqui é um delírio Ai, que gostoso, fubá do céu Ai, mosquito aqui, gente Querendo pegar um pedaço O que pode E mosquito beronho ainda Daqueles verdes Crê-me aos pais Ai, mas tá uma delícia Ficou mais gostoso do que eu imaginei Ai, faça Faça na sua casa Que você não vai arrepender A turma pergoso Morde até seu dedo Você não tirar o dedo da assadeira Gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje Espero que você tenha pegado uma carreta de lombriga Quem fizer Tire foto Me marque lá no Instagram Que eu vou dar coraçãozinho em vocês Ai, gente do céu Pensa numa receita louca de boa Faça e põe me conta de boa Aqui embaixo tem playlist Tá lotado em você, fubá Tem uma olhada Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Vá lá levar o seu celular Pra vizinho E faça ela se inscrever A força Aqui do lado tem dois vídeos Esse sim Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Que não é porque Você tem pão seco Na sua casa Que você não vai ter Uma receita louca de gostosa E tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau